Está só começando, por isso, né, que eu sinto que ganhei muita energia, porque eu sei que ainda acompanha a nossa escola Protegidos, a Porto Alegre, que a gente se filha de lá e vai fazer o vídeo, certamente, na nossa capital. Para Novo Hamburgo é uma honra ter uma escola no grupo especial do Carnaval da nossa capital. A cidade tem se mobilizado, tem ajudado essa escola Protegidos, a Princesa, e nós queremos mantê-la. Sem disputar o primeiro lugar em Porto Alegre é meio difícil, mas permanecer na primeira, no grupo especial, é muito importante estar no Novo Hamburgo. É bom para projetar a nossa cidade, que já é uma cidade reconhecida no Brasil e no mundo, mas é bom que a gente permaneça sempre participando de todas as grandes realizações do nosso estado. Então, eu vou estar lá, de madrugada, acompanhando o destino da Protegidos, que eu tenho certeza que vai fazer um grande destino. Eu acho que quem vai estar por lá também é o Ricardo Micael, quem sabe, divulgando o primeiro aqui no meio da polícia.